O servidor público foi preso na investigação que apura a cobrança de propina para liberação de obras irregulares. Gente, tem um vídeo que mostra esse funcionário negociando 50 mil reais com um construtor. O Cleiton Ramos, do SBT Santa Catarina, tem os detalhes pra gente ao vivo. Cleiton, bom dia. Bom dia pra você, Felipe Darlison, quem nos acompanha em todo o Brasil. Esse servidor, efetivo há mais de oito anos, foi preso pela polícia civil na última sexta-feira e vai responder a um processo de demissão. Claro, o caso envolve uma situação registrada em vídeo, que a gente está vendo aí, há um ano. Onde o servidor Felipe Pereira, ex-chefe de fiscalização da Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Florã, aqui de Florianópolis, recebeu propina para evitar a demolição de uma obra irregular no sul da ilha, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Ele foi filmado recebendo cerca de 50 mil reais, que seria uma primeira parcela de uma quantia que chegaria a 105 mil reais. Essa construção pertence ao empresário com histórico de irregularidades em obras, que inclusive já teve que pagar multa e demolir algumas construções. Esse mesmo construtor teria procurado a polícia civil, se oferecendo para colaborar com as investigações, e ele mesmo cedeu esse vídeo. O construtor é Arlan Nunes Kell, que aparece pagando a propina. Ele relatou que atua no ramo há alguns anos, e que sempre teve dificuldade em obter licenças para obras. Ele admitiu, e agora realmente vem um fato que chama a atenção, que há algum tempo tem pago propina, e que mesmo com a troca de servidores, o esquema continua na Prefeitura de Florianópolis. O prefeito Topazio Neto veio a público para se dizer perplexo de como uma tentativa registrada em vídeo no ano passado, e que já foi objeto de uma operação da Polícia Civil em dezembro de 2022, não teve qualquer informação repassada ao município. Isso aí, resumindo, viu, Darlison e Felipe, é apenas uma ponta de um iceberg que a gente está tomando conhecimento aqui em Florianópolis. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios. Obrigado.